Cabelo. Sim. Da onde você tirou o cabelo é inspiração do Billy Idol? Também, mas primeiro de tudo veio de Shane Oren, because I'm a surfer. Me fala que eu já vou pesquisando na hora que eu tô curioso de verdade. Então puxa, Shane Oren, surfista australiano, com propaganda pra rip curl. Oren. Rip curl. Surf. Ok. Surf. E esse é um estilo, já viu ele aí? Como é que escreve o nome do cara? Para aí. Shane C-H-A-A. Põe... Agora eu não me lembro exatamente. Shane Oren. Oren é com H, o Oren, eu acho. Oren. Você quer que eu puxe aqui? Surf. Oren, não tô encontrando. Não, Shane. Eu vou achar aqui pra você. Shane. Rip curl. Shane Oren. Era um australiano que tinha o cabelo... Eu não tô achando. Loiro. Apareceu o Xamã. Não, não, não. Eu vou por aqui achar. Peraí, eu vou achar aqui pra você. Eu quero ver o... C-H-E-Y. C-H-E-Y. É. N-E. Eu achei. E aí põe Oren. Sim, eu me lembro direito mais o nome. Tudo bem. Vai, depois a gente... Não, mas a gente vê aqui. Eu vou achar aqui pra você. Depois a gente pesquisa. Porque isso é muito importante. Eu quero realmente ver. Porque eu achava que era todo... Deixa eu ver. Achou? Tá aqui, ó. Tá aí? Ok. Ah, realmente aqui, ó. Dá uma manadinha aqui. Dá pra ver ali, né? Ah, rip curl. É, exatamente. Dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver? Esse aqui é o Shane Oren. Mais ou menos. Dá pra ver mais ou menos. É, tudo bem. Procura você no Google. Você já tá na internet, porra. Hoje em dia é mais fácil. Mas então, esse... Eu sou surfista ainda, né? Adoro pegar onda e tal. E aí, sempre tinha essa coisa pelo cabelo loiro. Porque quando eu era garotinho, eu tinha o cabelo liso, loiro. Só que era tipo aritana, tá ligado? Pra baixo, assim. Tipo Beatles, Ramones e tal. Mas aí, ele foi ondulando e ficando mais castanho ao passar dos anos. Eu falei, ok. Mas eu quero ter o cabelo loiro surfístico. E aí, uma vez eu toquei uma parafina. Lá, ficou aquele cabelo caju deputado horrível. Ficou péssimo. E aí... E aí, eu mudei... Fui num cara que sabia pintar o cabelo e tal. E eu vi, com 16 anos, um show do David Bowie, na Alemanha. E eu vi aquele cabelo meio alaranjado, meio branco. Eu falei, esse é o cabelo pro show. That's a good hair. E aí, também eu vi... O bilhado com aquela coisa punk. E tudo desse movimento punk, Vivian Westwood, The Clash, Johnny Rotten. Por exemplo, o baixista do Clash, pra mim, Paul Sermon, é o cara mais estiloso que tem, tá ligado? O guitarrista do Stray Cats também, Brandt Setzer, com aquele loiro, sabe assim? Eu sempre curti esse estilo. Então, um estilo que... Beleza. E o Sid Vicious também. O Sid Vicious, quem começou com todas essas coisas... Bom, tinha o Elvis que fazia assim, né? A little bit. But Sid Vicious, naquele clipe My Way, that's... You know, that's... A referência. É a referência. Só que ali é cabelo preto. Eu fui de cabelo preto, mas eu não quis ficar vampiro por toda hora. Eu sou mais alegre, eu acho. O meu rosto, pelo meu tom de pele, acho que combina mais com o loiro. Então, foi... E veio disso daí. Então, é uma influência de tudo isso daí. Eu acho que eu sou uma junção de estilo de todas essas coisas que eu curto, sabe? E o Tóquio era muito isso também. Então, é isso. A gente é meio formado pelas nossas referências das coisas que a gente gosta. Mas eu me lembro que o show do David Bowie foi um impacto muito grande em mim. Porque era uma banda gigante, o palco era maravilhoso. E ele tinha acabado de alugar as luzes do Ozzy Osbourne. Que o Ozzy tinha usado numa turnê. Então, era um negócio, tinha aquelas very lights, que na época não existia. A luz fazia assim, varria a plateia, tudo. E eu vi o público inteiro todo com aquele cabelo. É. Era o estilo que a galera copiava. E não sei nem se era uma coisa que a galera curtia, assim, sabe? Se identificava. Copiava, mas não no mau sentido. Copiava, queria ter aquilo. É, porque ficava legal e tal. Então, foi uma coisa assim que veio a coisa do cabelo. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei... E entrei para o Tóquio e tal, eu vi que não tinha ninguém de cabelo branco aqui. Já tinha o joelho de porco que tinha, mas já tinha passado. Tinha a Xuxa Angélica, que não era cantora nem nada. Eu falei, então... Esse é o bom estilo. Acabou de detonar toda a carreira musical da Xuxa. Que eu sou de versos... É verdade. É verdade. Mas eu concordo com você que ela não é cantora. Ela só apenas cantou. Mas eu acho que ela... Não significa que ela é cantora. Eu conheci a Xuxa algumas vezes, rapidamente. Ela sempre foi muito simpática comigo. Né? Uma vez até quando eu fui cantar lá no programa dela, eu agarrei ela assim. Até o amigo meu, você é louco? Você agarrou lá a princesa dos baixinhos e tal. Eu falei, ah, meu... Você me convidou para o programa, eu também sou meio louco e estou aqui. Mas ela sempre me tratou com muito respeito. E eu tenho respeito por ela, assim, por toda... O que ela fez, a carreira dela e tal. Você já viu... E hoje em dia eu acho que ela é uma... Pelo que eu vejo do pouco, o que eu vejo eu não acompanho. Ela me parece uma pessoa meio politizada, assim, mais, entendeu? Você já viu... Falando em agarrar a Xuxa... Você já viu o Taduro Mussum? Não, é um filme dela? Não, é um vídeo na internet que está... Os trapalhões estão em cena. É um vídeo que vazou da época, que a galera registrou. Que ela está aqui com os caras com os trapalhões, ela encosta no Mussum. O Mussum está com um pau duraço. E ela fala, ai, está duro o Mussum. Ela faz. Ela leva a super na boa. É, mas ela é tiradora de sábado. E o Mussum ficou todo... Pô, e eu fiz o último filme com os trapalhões, né? Com os quatro, né? Também. Uma escola atrapalhada. Ah, é verdade? Esse filme é lembrando dos trapalhões. Com Angélica. Com Angélica.